Você está brigando demais no seu relacionamento? Seja com seu cônjuge, parceiro, parceira, ou às vezes com um filho, ou tem aquela pessoa que você sempre briga só de olhar para a cara dela, isso já te produz um estado emocional negativo. Você fala assim, ai, não suporto mais olhar para a cara dessa pessoa, não suporto mais olhar para a cara do meu cônjuge. E as brigas têm se repetido. O que está fazendo isso? O que faz com que quando você olha para uma pessoa, você já se sente mal? E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Eu vou falar sobre âncoras. Âncora é um conceito da programação neurolinguística. Quando você briga com uma pessoa demais, vai ancorando na face dela um sentimento negativo. Eu vou explicar melhor durante o programa e como é que você muda isso. Mas o foco de hoje é ajudar você a melhorar os seus relacionamentos. Talvez o seu casamento ou namoro não está como você deseja. Talvez o relacionamento com as outras pessoas esteja ruim. Eu quero te ensinar como é que você melhora então esses relacionamentos. Ah, Paulose, mas hoje eu não estou namorando, eu não sou casado. Mas o que a gente vai ensinar aqui vai servir para você levar para o resto da sua vida. Tudo que eu trago nesse programa é algo que você possa aplicar. São conceitos aplicáveis que geram resultado, que geram mudança de vida. E a gente tem visto muitas mudanças das pessoas que têm enviado depoimento, comentado. Paulose, esse programa tem mudado a minha vida. Esse é o nosso objetivo, é fazer com que você tenha uma vida plena. Então fica comigo que você vai aprender mais sobre o comportamento humano. Como é que você pode usar todas essas técnicas que eu ensino para melhorar a sua vida. E eu quero responder agora, a gente recebe direto perguntas no Instagram, vem pelo WhatsApp. Se você quer mandar uma dúvida também, se você quer pedir ajuda, Paulose, me ajuda nesse sentido para eu responder aqui no programa a sua dúvida. Manda para esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela, que eu vou ter o maior prazer em ler a sua pergunta aqui e trazer o conteúdo para te ajudar. Porque quando você tem um problema, uma dificuldade, entenda, mais pessoas passam pela mesma dificuldade. Você não é o único lutando para ter resultados, para ter sucesso na vida ou para se livrar de algum sofrimento. Muitas pessoas lutam, buscam ser pessoas melhores, buscam realizar sonhos ou às vezes elas perderam a esperança já, passaram por tantas dificuldades que nem tem esperança mais. E aí, quando a pessoa pede ajuda, ela tem humildade para falar, por favor, me ajuda, eu quero mudar de vida, é aí que começa o processo de mudança. Então, manda a sua pergunta para a gente também, para eu responder como eu vou fazer agora, no nosso quadro, Paulose Responde. A Juliana Amorim perguntou assim, Paulose, com a reprogramação neurolinguística, conseguimos mudar nossas atitudes egoístas? Vamos entender então, o que é uma atitude egoísta? Por que as pessoas são egoístas? Algumas pessoas são egoístas? Porque elas estão baseadas no ego. O ego é um mecanismo de sobrevivência que a gente tem que nos protege, que faz a gente lutar contra os nossos medos. O ego, ele é voltado para a gente, busca a sobrevivência e tudo que eu preciso para mim. Então, ego, egoísmo, egocentrismo, é voltado para a gente. Quando a gente pensa nos nossos ganhos, quando a gente pensa no que eu vou ganhar numa situação, numa briga, o que eu vou ganhar me relacionando com determinada pessoa, é tudo para mim, vem para mim, eu quero o meu prazer, eu quero a minha satisfação, eu quero os meus ganhos. Isso é o nosso ego. Para que ele existe? É um mecanismo de defesa. Eu tenho que pensar em mim para que eu consiga sobreviver. Só que o problema é quando a pessoa está muito no ego e ela só pensa nela. A nossa essência, ela é voltada para o todo. Ela pensa na gente. Como é que eu posso contribuir para o mundo? Como é que eu posso contribuir para a pessoa? No meu relacionamento com meus filhos, com o meu cônjuge, no trabalho, a pessoa que está na essência dela, que é uma pessoa que se desenvolve, que cresce, que evolui, ela está se importando com as pessoas, com ela, e como todo mundo ganha junto. Como é que num relacionamento eu consigo pensar de uma forma que não seja apenas para mim e também eu não seja apenas para a pessoa, mas é para os dois? E aí eu vou buscar formas alternativas de conseguir agradar aquela pessoa, claro, sem me machucar, sem sofrer. É conversar de uma forma que a gente consiga trazer soluções que vão agradar as duas pessoas. E agora, se eu fico pensando apenas em mim, isso é ego, egoísmo. Eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Se você não fizer assim, não está bom. Aí a pessoa briga, discute. E a Juliana falou, a reprogramação neurolinguística consegue mudar isso? Sim, consegue. Se você passa a ter uma nova mentalidade, se você vai buscar se desenvolver, fazer treinamentos, seminários, cursos, por exemplo, as pessoas que participam do meu seminário de inteligência emocional, lá elas se desenvolvem de forma rápida com as técnicas que eu uso. Por quê? Eu uso programação neurolinguística, onde a gente faz a mudança na estrutura das sinapses neurais, os aprendizados que a pessoa tem no cérebro dela. A gente reprograma essas crenças, experiências da infância. Às vezes ela observou que o pai ou a mãe eram pessoas extremamente egoístas, e aí ela aprendeu dessa forma. Ela tende a repetir aquilo que ela aprendeu na infância. E lá no seminário a gente faz essa reprogramação. E quando a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai saindo do ego, do egoísmo, daquilo que é voltado para ela, e vai se conectando com a missão. Entenda, você tem uma missão. Você talvez não tenha descoberto ainda qual é essa missão, e você está vivendo uma vida limitada, infeliz, sem aquele propósito de realização. Todos nós temos dentro de si um termômetro. E esse termômetro é o termômetro da felicidade. Quanto mais feliz você se sente, mais você está conectado com a sua missão e o seu propósito. Quando você começa a buscar desenvolvimento pessoal, se conhecer, buscar ajuda, fazer os treinamentos, aí você vai despertando para a consciência. Muitas coisas que você faz, crenças que você tem, aquilo que você acredita, comportamento de como você se relaciona com as pessoas, está num nível inconsciente. Quando você começa a se conhecer melhor, você vai trazendo aquilo que estava inconsciente para o seu consciente. E aí você consegue trabalhar com isso. Você consegue perceber que talvez você vinha sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si mesmo, que tem comportamentos que te atrapalham, às vezes de fofoca, às vezes as caras que você faz de forma inconsciente quando alguém te fala alguma coisa. Às vezes você é uma pessoa muito agressiva, explode com os outros. Tudo isso, às vezes, está num nível inconsciente, você não percebe, ou você até percebe, mas não sabe como lidar com essas situações. Por isso que você tem que buscar o desenvolvimento pessoal. E cada vez que você aprende um pouquinho mais sobre si, muda uma crença, uma mentalidade, uma forma de pensar, você cresce. E aí você vai se aproximando da sua missão, do seu propósito, e você vai desenvolvendo esse senso de felicidade, e vai se tornando a sua essência, quem você foi feito para ser de fato. E aí você deixa de ser egoísta, e passa a pensar nas pessoas. Como é que você vai contribuir para a sua missão, para fazer a diferença na vida das pessoas. A gente vai fazer um breve intervalo, e logo depois eu vou falar sobre o conceito de âncoras. O que pode estar te atrapalhando nos seus relacionamentos, cônjuges, filhos, pais, outras pessoas, no seu trabalho, é um conceito da programação linguística. Eu estava falando aqui de reprogramar crenças, de como que você tira o egoísmo, e é mais sobre isso que eu vou falar. Que tenho certeza que aplicando esse conceito na tua vida, você vai experimentar muitos resultados positivos. A gente já se vê. Atenção, três corações e região. No dia 20 de novembro, estarei aí, na Unincor, às 19 horas, para realizar minha palestra de inteligência emocional. Essa palestra será gratuita. Exatamente, será de graça. Dia 20 de novembro, na Unincor, às 19 horas. Chame seus amigos, se cadastre em palestrapolose.com.br e venha me encontrar pessoalmente em Três Corações. Mas corra, na última palestra, as vagas esgotaram muito rápido. Palestrapolose.com.br Garanta sua vaga já. Vejo você lá. E assim eu comecei a aplicar o coaching no serviço, na minha vida pessoal, na minha família. E eu estou conseguindo passar isso para eles. Então, não tem o que pague. Só tem que agradecer mesmo. Então, hoje eu estou regrado, treino três vezes na semana, li os quatro filhos, né, que estão indicados, me matriculei, me dei em gestão de pessoas. Então, eu saí totalmente da zona de conforto. Então, aprender a mais me tornar uma pessoa melhor para que eu possa também ajudar os outros. Cada vez. Tem alguma pessoa na sua vida hoje que só de você olhar para ela, você fica com sentimentos negativos e aí você fala assim, eu não suporto mais olhar para essa pessoa? O que está acontecendo? Por que isso acontece? Esse é um conceito de âncora. Como assim âncora? A âncora é um estímulo. É qualquer coisa que você pode ver, que é visual, algo que você ouve auditivo ou pode ser algo que você sente, um toque sinestésico. Que ao disparar essa âncora, ao você ver alguma coisa, você já entra num estado negativo, ou algum estado que está associado, um estado emocional que ficou associado àquela imagem, àquele som. Como assim? Pavlov, fazendo pesquisas, ele começou a perceber com cachorros, estudando cachorros, o comportamento do cachorro ali, estudando o comportamento, ele ia dar... O que ele fazia? Ele dava a ração para o cachorro e toda vez durante a pesquisa, quando ele fazia a pesquisa dele, no momento que o cachorro ia comer, era feito um barulho, como se tocasse um sino. Tocava o sino e o cachorro, enquanto ele estava comendo, esse sino tocava, por causa do aparelho. Tinha um aparelho que eles usavam para fazer uma medição e aquele aparelho tocava um sino. E toda vez que o cachorro ia comer, esse sino tocava. Aí, uma vez, ele estava com os cachorros e o cachorro não estava comendo, mas o sino tocou. E ele percebeu que, a hora que o sino tocava, o cachorro começava a salivar. E ele entendeu que, quando tinha um estímulo, um toque, um sinal, disparava alguma coisa no cachorro que ficou associado. E o cachorro começou a perceber que aquele toque era igual ao sentimento de comida, a hora que eu estava comendo ali e ele passava a salivar. É isso que acontece também. Vou dar outro exemplo para você. De repente, a pessoa está num velório, ela está num velório, alguém que ela ama morreu e ela está sofrendo muito com isso. Aí, o que as pessoas fazem? Elas vão e dão um abraço para consolar essa pessoa. E esse toque aqui nas costas, que a pessoa fica dando, vai associando o abraço ao estado emocional que ela está naquele momento de dor, de sofrimento. Passa duas semanas, vem uma pessoa e dá um abraço, ativa aquela âncora e a pessoa entra no estado emocional, fica triste novamente e não sabe por quê. No relacionamento, se eu brigo com uma pessoa, eu fico brigando com a pessoa, quando a gente briga, a gente entra num estado emocional negativo. E você faz isso o quê? Olhando nos olhos, olhando na cara, no rosto da pessoa. Aí, vai trocando palavrões, ofensas, olhando na cara da pessoa. Aí, o nosso cérebro começa a fazer o quê? Ele começa a ancorar o sentimento, o estado negativo de raiva ou de tristeza à cara da pessoa. E se eu começo a repetir isso sempre, eu fico brigando, 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 olhando para a cara da pessoa, o meu cérebro começa a relacionar, a linkar a cara da pessoa ao sentimento. De uma forma que, passando um tempo, só de eu olhar para a cara da pessoa, esse estado emocional volta. E aí, eu passo a sentir raiva. E é nesse momento que a pessoa diz assim, eu não suporto mais olhar para a sua cara. E é exatamente isso que está acontecendo, porque está ancorado o rosto da pessoa ao sentimento de raiva ou às vezes de nojo. Pronto, chegou nesse ponto aqui, toda vez que eu olhar para a pessoa, eu vou ter esse sentimento. Então, precisa quebrar isso. E da mesma forma que é criada uma âncora negativa daquilo que eu, no sentimento de raiva que eu tive, a gente pode inverter. Por que não, então, criar âncoras positivas? Para que no momento que eu olhar para o rosto daquela pessoa, estados emocionais de amor, alegria, felicidade venham instantaneamente. E eu quero te ensinar como fazer isso. Como é que você cria âncoras positivas com uma pessoa que você ama, mas talvez esteja passando por dificuldades, problemas, ou talvez nem ama mais por conta dessas âncoras? Como é que a gente derruba as âncoras negativas e cria âncoras positivas? Para assim que você olhar para a pessoa, para se sentir bem. É isso que eu vou te ensinar depois do intervalo, como é que você faz isso. Mas antes, vamos aqui trazer o nosso quadro Inspiração. Inspirar você para mudar a sua vida. Abraham Hicks disse assim, queremos lhe dizer que seus pensamentos mudam o comportamento de tudo e todos que tenham algo a ver com você. Porque seus pensamentos formam seu ponto de atração. E quanto melhor se sente, mais as coisas e pessoas ao seu redor melhoram. No momento que encontro uma emoção melhor, as condições e circunstâncias ao seu redor mudam para se alinhar com o seu sentir. O que o Abraham quis dizer com isso? Que o pensamento, imagina o seguinte, o seu pensamento emite uma frequência. Hoje, a ciência já provou isso. Todo pensamento, ele emite uma frequência, uma energia. E você acaba atraindo para você a frequência. Aquilo que você emite para o mundo é o que retorna para a sua vida. Se você tem emitido pensamentos negativos, essa frequência negativa, uma comunicação negativa, pode observar ao seu redor o que tem acontecido. Os problemas, aquilo que você tem atraído, as pessoas negativas que te cercam, nada está funcionando na tua vida porque você está atraindo aquilo que você emite. Se você quer mudar os seus resultados, então você precisa mudar os seus pensamentos. Transformar em pensamentos positivos, de esperança, os seus sonhos, as coisas dando certo, eu me vendo realizando aquilo que eu gostaria, falando vai dar certo, vai funcionar. Porque tanto o pensamento quanto a palavra tem poder. Você já ouviu falar que as palavras têm poder? Você acredita nisso? Quando eu pergunto nos meus treinamentos quem acredita em poder da palavra aqui? Aí 100% responde que acredita. Aí eu falo assim, por que não usa então? Aí você percebe que as pessoas acreditam em poder na palavra, mas elas usam isso mais para o negativo, para amaldiçoar as pessoas a si mesmas, do que para determinar o que vai acontecer na vida delas. Então muda os seus pensamentos, que aí você vai mudar o que você atrai para a tua vida. Você muda o seu estado emocional quando você muda os seus pensamentos, você passa a agir, você acredita, e quando você acredita você vai atrás. Se você acredita que é possível, você se coloca em circunstâncias, que foi o que ele disse, para que você atraia, para que você crie esses novos resultados. Faz isso então, assistindo esse programa todos os dias. Você pode ir no meu canal do YouTube também para pegar o conteúdo, me acompanhar, no Instagram, onde eu estou trazendo essa mentalidade, isso que faz a diferença na vida das pessoas, participar das minhas palestras e treinamentos para te ajudar a mudar a tua mente, criar pensamentos positivos e construir uma nova realidade, para que você venha construir uma vida plena. A gente vai para o intervalo e logo depois a gente vai falar como você constrói âncoras positivas relacionadas às pessoas para que você tenha relacionamentos positivos. Até já! Atenção Três Corações e Região No dia 20 de novembro estarei aí, na Unincor, às 19h, para realizar minha palestra de inteligência emocional. Essa palestra será gratuita, exatamente, será de graça. Dia 20 de novembro, na Unincor, às 19h. Chame seus amigos, se cadastre em palestrapolose.com.br e venha me encontrar pessoalmente em Três Corações. Mas corra, na última palestra as vagas esgotaram muito rápido. palestrapolose.com.br Garanta sua vaga já. Vejo você lá! Eu já tive a oportunidade de ir em um treinamento semelhante. Marcou a minha vida. Hoje marcou novamente, porque é muito importante a gente sempre buscar novos caminhos, buscar motivação e buscar estar perto de pessoas que nos fazem crescer. E é isso que eu acho que o momento serviu para mim hoje. É uma satisfação imensa poder fazer isso. Eu acho que não tem reconhecimento, ou presente melhor, que poder fazer o que ama e ainda ajudar pessoas a transformarem suas vidas. Dê todo esse reconhecimento de milhares de pessoas que estão participando. e eu vejo que é uma missão. Eu vou te ensinar agora no nosso quadro Transformação uma técnica para você aplicar no seu relacionamento ou com alguma pessoa que você queira melhorar, você quer eliminar essa âncora negativa, faz isso. Primeiro, vamos falar então do relacionamento conjugal ou pode ser com filho também, irmão, alguém que você precisa mudar, tirar, derrubar âncoras negativas e criar âncoras positivas. Para assim que você olhar para a pessoa, você melhorar os seus sentimentos. Eu vou passar esse exercício que eu faço no meu seminário de inteligência emocional. É um final de semana, milhares de casais já participaram desse seminário e depois que eles participaram, melhoraram muito o relacionamento, o nível do elogio, do carinho, do respeito. Casais que já estavam morando separados, voltarem a morar juntos, melhora relacionamento sexual, um monte de coisa por causa desse exercício. É claro, você me assistindo aqui, eu vou falar para você, faz. Não necessariamente você vai fazer. É claro, se você for inteligente, você vai aplicar na tua vida. Você vai lá, vai se esforçar e vai fazer. Agora, se você quer uma experiência incrível para a sua vida, faz o seminário. Se você tiver a oportunidade de fazer o seminário de inteligência emocional, é o maior do mundo hoje, tem ido para o Brasil todo milhares e milhares de pessoas participando, porque a mudança é imediata. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai chamar essa pessoa que o sentimento está negativo, ou, mesmo se tiver positivo o seu relacionamento, se tiver bom, faz isso, porque vai ficar ainda melhor. Você vai fazer assim, isso é baseado em neurolinguística, programação neurolinguística, que eu faço baseado em ciência, em pesquisas. você vai ficar primeiro um minuto, um minuto apenas olhando nos olhos dessa pessoa. Você fica só olhando nos olhos, não fala nada, não faz nada, não desvia o olhar. Fica apenas um minuto olhando. É o primeiro passo, um minuto olhando para a pessoa. Segundo passo, depois de ficar olhando um minuto, o que você vai fazer? Você vai começar a elogiar essa pessoa olhando nos olhos dela, sempre olhando nos olhos. Para quê? Para ancorar, associar o olhar e a face daquela pessoa aos sentimentos que o exercício está produzindo em você. Você vai elogiar e não vai parar de elogiar. Você vai falar descaracterísticas, você é uma pessoa linda, você é uma pessoa autêntica, você é realizadora, você me dá carinho, você é um ótimo pai. E você vai trazendo todo, busca, busca os elogios, não para. E fica um minuto elogiando a pessoa. Aí depois disso, é a vez dela. Ela vai fazer isso com você, vai ficar um minuto elogiando, buscando elogios de comportamentos, características, coisas que você fez durante a tua vida, durante o relacionamento. Segundo passo, elogio. Depois disso, vem o terceiro passo, que é pedir perdão. Você, olhando nos olhos daquela pessoa, vai pedir perdão e vai falar pelo que você está pedindo perdão. Poxa, me perdoa por estar sendo uma pessoa egoísta, por só estar pensando em mim, me perdoa pelas ofensas que eu te fiz, me perdoa de repente aconteceu uma traição no relacionamento. Pede perdão novamente, me perdoa porque eu te traí, porque eu falhei. E você começa a pedir perdão de tudo que você tem feito, daquilo que a pessoa às vezes tem reclamado de você. Não para de falar. Pede perdão pelo que você tem sido, pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Às vezes, poxa, me perdoa porque eu não tenho te dado carinho. Pede perdão. E depois, é a pessoa que faz isso. Ela fica também ali um minuto olhando nos olhos, pedindo perdão para você. primeiro passo, olha nos olhos um minuto. Segundo, elogio dos dois lados. Terceiro, pede perdão. Quarto passo, você vai dizer com o que você se compromete com aquela pessoa olhando nos olhos para melhorar o relacionamento de vocês. E aí você vai falar, olha, eu me comprometo a ser uma pessoa mais carinhosa, a me importar com você mais. Na hora que a gente deitar, eu fazer um carinho, nunca me despedir, nunca ir dormir sem dar um boa noite, sem dar um beijo em você. Eu prometo para você que eu vou me importar mais, que eu vou sair. Às vezes, essa pessoa gosta de sair e você não quer saber disso. Às vezes, essa pessoa gosta de ir no shopping, você não. Só que é para ela importante, é como ela gosta de se divertir. E aí fala, eu prometo que eu vou ir com você uma vez por semana no shopping. E é isso. E aí você começa a se comprometer com essa pessoa. Depois você finaliza o exercício com um abraço bem apertado, fica um tempo ali abraçado e depois dá um beijo de língua, se for cônjuge. Se for filho ou for qualquer outra pessoa, você simplesmente termina com um abraço. Então é isso. Você quer criar âncoras positivas, o seu cérebro vai começar a associar todo o sentimento que você está vivendo naquele momento àquela pessoa. E depois, na hora que você olhar nos olhos dela, esse sentimento vai voltar. E isso melhora muito o relacionamento. Faz isso, porque eu tenho certeza que você vai viver um novo relacionamento. E esse é o nosso desejo, que você venha ter sucesso em todas as áreas da vida para que você tenha uma vida plena. E a gente fica por aqui com muita alegria no coração por poder fazer parte do seu crescimento, por fazer parte da sua história. Um forte abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto